Pafox De Fox a Master tá doida, cara Diabo, desculpe teu talento de Bruce Lee Eu com dois like, Mr. B Deus tá na frente, eu vou lhe seguir Deus tá na frente, eu vou lhe seguir Quando a batalha tu já perdeu Quando a batalha tu já perdeu Deus tá na frente, ele já venceu Deus tá na frente, ele já venceu Diabo, essa tua vida corrompida Não compara com Deus que dá vida Você tá procurando a sua vida Bem perto de Deus, não há briga Mesmo lá fora, não me siga Tô com o texto, anjo, não me siga É que nós somos os artistas E você é o último bandido Que é chamado de Seven, siga Esse lado eu sou cinco, esse lado eu sou cinco Anjo, para matar o bandido Fez cair a pessoa do vício Diabo, Deus me prometeu Tentações, nevo amor, oh son Deus me prometeu Tentações, nevo amor, Bruce Lee Eu com dois like, Mr. B Deus tá na frente, eu vou lhe seguir Deus tá na frente, eu vou lhe seguir Quanto a batalha tu já perdeu Quanto a batalha tu já perdeu Deus tá na frente, ele já venceu Deus tá na frente, ele já venceu Desculpe, teu talento é de Bruce Lee Eu com dois like, Mr. B Deus tá na frente, eu vou lhe seguir Deus tá na frente, eu vou lhe seguir Quanto a batalha tu já perdeu Quanto a batalha tu já perdeu Deus tá na frente, ele já venceu Deus tá na frente, ele já venceu Yeah, yeah, yeah.